Pegou o menino da moto, o que? Acontece, fica Eu só vou ali continuar amagando o boleto Trânsito é o tempo todo Nós estamos movimentando E trânsito acontece por nós 4 segundos de bobeira Acontece a transição O CTB ao regular a velocidade Porque quem recorreceu a velocidade no local No caso é o Viasco da Vila Viasco do Viasco da Vila No caso do P.E. Importante condição da via Física, dos veículos Da carro e a condição meteorológica E a intensidade do trânsito Oberecer um limite de velocidade para a via Então quando o corpo tem Ele tem que ir Se for Na situação de risco O tempo todo Choveu